Fala galerinha, beleza? E aí, bate aqui. E aí, é nóis? Como é que você tá, cara? É nóis, hein? Foi boa essa semana? Foi boa demais. Que que é isso? Muitas aulas? Muitas aulas, uhul! Então é nóis, chama a vinheta aí, que hoje tem muita aula. Vamos lá. Para, para, para tudo! Tudo! Antes de começar esse vídeo, hein, lembre-se de entrar no piolê.com.br. No piolê você vai ter um método de ensino muito bom e que vai ajudar você a fixar todos os conteúdos que a gente tá ministrando, inclusive, dessa aula. Então, vamos pra aula. Galera, vamos falar agora sobre a eliminação de hidroaletos. Hã? Hidroaletos ou aleto hidrogenados? Beleza. Você vai ter eliminação de HBR, HCL ou HI, né? Pra acontecer essa liberação, a gente utiliza como catalisador uma base. E essa base aqui, normalmente, vai ser o KOH, que é uma base extremamente forte, né? Mas, poderiam ser outras bases. Mas, por exemplo, o NaOH, tá necessário que seja uma base forte pra acontecer essa reação de eliminação de hidroaletos. Vamos pegar aqui, ó, esse primeiro exemplo. Nesse primeiro exemplo, você tem um aleto aqui e ao seu lado você tem dois carbonos e esses carbonos, eles têm hidrogênios. Lembra que o carbono, ele precisa fazer quatro ligações pra se estabilizar? Então, aqui nós temos três hidrogênios e aqui eu também tenho três hidrogênios. Beleza. Na presença de álcool com o solvente e da nossa base, ali, o que vai acontecer é que esse aleto, ele vai interagir com um hidrogênio do carbono vizinho. Na hora que o aleto interage com o hidrogênio do carbono vizinho, tem formação do hidroaleto, que é o HBR, nesse caso, né? Bom, além da formação desse hidroaleto, essa ligação que se rompeu, essa ligação que se rompeu, ela fecha, forma ali uma insaturação e agora a gente tem uma cadeia insaturada com a eliminação do hidroaleto. Nessa reação de cima, tanto faz se o nosso aleto reage com o hidrogênio do carbono da esquerda quanto do carbono da direita. O produto formado é o mesmo, porque se você pega essa cadeia aqui e gira, seria a mesma coisa de eliminar o hidrogênio aqui do lado esquerdo. É a mesma cadeia. Então, você tem um único produto formado nessa eliminação que está representada aqui em cima. Mas, quando a cadeia for mais complexa, ela não for sim simétrica, digamos assim, ela pode formar produtos diferentes. E quem vai explicar melhor sobre esses produtos diferentes formados é o nosso colega Pavanelli. Fala, meu povo! Beleza? Olha só! A gente tem aqui uma cadeia com a complexidade maior. O tio Soneca falou pra vocês nas reações de eliminação de hidroaletos, a gente vai falar um pouquinho sobre a regra de Saitsef. A regra de Saitsef, ela determina que o carbono mais substituído, quando a gente fala carbono mais substituído, é quando ele está ligado a mais carbonos. Ou então a gente fala que é o carbono menos hidrogenado. O carbono menos hidrogenado, ele vai facilitar a saída do hidrogênio. Como podemos perceber aqui o seguinte, nós temos o cloro. O meio de base e álcool, ele facilita a saída desse hidrogênio e o haleto. Então tem que ser em carbonos vizinhos. Se esse halogênio vai sair, eu posso tirar hidrogênio desse carbono, ou eu posso tirar hidrogênio desse carbono. Visto que os dois carbonos têm hidrogênios. Só que esse aqui tem apenas um hidrogênio, enquanto esse aqui, nós temos três hidrogênios. E aqui nós temos um hidrogêniozinho. Por mais que esse aqui tenha três hidrogêniozinhos, ele consegue segurar mais esses hidrogênios. Então a facilidade maior de saída é desse carboninho na saída desse hidrogênio. Então a regra de Saitsev, ela é como se fosse a volta do Marknickhoff. Quando a gente fala nas reações de adição da regra de Marknickhoff, a gente fala que os hidrogênios entram no carbono mais hidrogenado. Essa aqui, a regra de Saitsev, a gente fala que o hidrogênio sai do carbono menos hidrogenado. Então esta regra aqui, ela te ajuda a visualizar quais são os compostos formados, quais são os seus isômeros e qual tem a maior estabilidade. Ou qual que vai favorecer majoritariamente o seu produto. Por exemplo, nós temos a formação deste, né? Contrariando a regra de Saitsev. Só que ele é numa proporção muito pequenininha. Então ele é o minoritário. Enquanto o majoritário é o que segue a regra de Saitsev, ele vai ser formado numa maior proporção. E aqui estão os nossos produtos, subprodutos da eliminação, né? Que é o hidroaleto. Esses hidroaletos, eles são eliminados da molécula inicial. E como produto principal, nós formamos compostos insaturados. Esses compostos insaturados é normalmente o objetivo das reações de eliminação. Nossa, estou com uma fome aqui, hein? Parece que meu estômago está latindo. Que isso, hein? Será que pega aqui, desse microfone? Me pega. Que isso, hein? Fome demais. Então, galera, essa foi a nossa aula sobre a eliminação de hidroaleto. Próxima aula sobre desidratação, né? Isso mesmo. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários para a gente responder para vocês. Exatamente. Fiquem atentos aos detalhes da regra de Saitsev. Saitsev! Essa foi pai. Ah.